A Concreta Imóveis tem o imóvel que você está procurando. Nós estamos em uma casa que é muito bonita, não é Lopes? Fica aqui no Jardim Carolina. Uma linda residência, são três suítes bem agradáveis para você, todas completas em armário. O terreno é 11 por 36, 180 metros de área construída. A residência também possui uma piscina, churrasqueira, uma ampla área de lazer. E sobra ainda terreno para você fazer o que você quiser aumentar, ampliar. Esse imóvel está aceitando permuta até 150 mil reais. Se você quiser colocar um apartamento, uma casa, algum imóvel, o proprietário está aberto à negociação. Olha que bacana você acompanhar pelas imagens aí. Uma casa realmente muito bonita, a área externa dela é incrível. E aí tem essas facilidades para você. Agora, tem um apartamento também, Lopes? Exatamente. Um apartamento no Bromelhas, 58 metros quadrados, dois dormitórios, armários em um dormitório, ventilador de teto, cozinha, área de serviço. Esse apartamento, 145 mil reais, financia também para você. Olha que bacana. Duas grandes oportunidades para você. Lopes, para falar diretamente com você? 998667290. Vou passar o endereço da concreto? Getúlio Vargas, 2250. Telefone? 2106-9500. Concreto Imóveis. Tradição em bons negócios.